Em Manhuaçu, olha, a gente muda de repórter, né? Mas repercute os crimes contra a vida na cidade querida de Manhuaçu. É assustador isso, né? Em menos de 24 horas desse crime que a Alessandra acabou de relatar, o segundo homicídio foi registrado na cidade, né? Dessa vez, aí, um rapaz de 21 anos, né? Ele foi assassinado no bairro Petrina. Lucas Alves que chega com informação desse crime pra gente. Agora já, boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Temos criminalidade alta, Nico, em menos de 18 horas, né? Guilherme Arruda Pereira foi assassinado, ele tinha 21 anos, foi assassinado na madrugada do domingo e morava no bairro Engenho da Serra. Alguém chamou por ele, pelo Guilherme, e ele entrou no carro e saiu de casa, segundo informações da polícia. Os familiares disseram aos policiais, Nico, que pensaram que Guilherme tinha ido a um evento de carnaval na cidade de Simonésia, mas aí depois descobriram que o jovem foi assassinado, né? No bairro que você disse, na rua, na rua ele foi assassinado e atingido por vários tiros de arma de fogo. A perícia identificou 17 perfurações de entrada e saída no corpo dele, Nico. Não tem informações também, a polícia não deu informações sobre a autoria, sobre a motivação do crime, ainda está a investigação, e a gente pede licença, Nico, trazendo informação, segundo informações também da polícia, Guilherme tinha envolvimento com drogas. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Quer dizer, a gente falou de dois homicídios em Manhoaçu, um em Patinga e um em Governador Valadares, né? Quer dizer, com 10 minutos de jornal, 11 minutos, né? Obrigado, Lucas.